Espera, não é o que você tá pensando Se acalma, a cena que acabou de ver nessa cama Não passa de uma aventura sem sentimento Faz tempo, já ia te contar agora Não chora, eu só te peço muita calma Nessa hora, você precisa me escutar Não me ignora Não tô pedindo pra você voltar Não quero outras chances Porque sei que não mereço Se eu errei, você também errou Está colhendo exatamente tudo aquilo que plantou Tantas vezes que eu quis Um carinho e te pedi Pra fazer amor, pra fazer amor, pra fazer amor Quantas vezes te beijei E você só me negou Pra fazer amor, pra fazer amor, pra fazer amor Não tô pedindo pra você voltar Não quero outras chances Porque sei que não mereço Se eu errei, você também errou Está colhendo exatamente tudo aquilo que plantou Oh, 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 oh Quantas vezes que eu quis Um carinho e te pedi Pra fazer amor, pra fazer amor, pra fazer amor Quantas vezes te beijei E você só me negou Pra fazer amor, pra fazer amor, pra fazer amor Espera, não é o que você tá pensando Não é o que você tá pensando Não é o que você tá pensando Não é o que você tá pensando